Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino no vídeo de hoje vamos ver uma interrupção do timer 0 associando com os nossos algoritmos em assembly podemos utilizar interrupções no código em C trabalhando com o Arduino isso traz maior versatilidade e opções pois interrupções do timer nos permitem controlar eventos sem interromper o processamento por si só bem útil? Like de sempre, inscrição no canal e ative as notificações este vídeo é um oferecimento da EletroGate acesse eletrogate.com link aqui embaixo, faça o seu cadastro, vai adicionando itens no carrinho tem muitos kits de Arduino para você desenvolver seja do mais básico ao mais avançado em eletrogate.com lembra dos cursos Hotmart, hein? lançamos recentemente o Pumps Intermediário amplificadores operacionais link na descrição, está em promoção aproveite o valor que termina agora sábado então invista no seu conhecimento e confira os demais cursos WRKids vamos para o vídeo de hoje segura aí estou utilizando o Arduino Uno, esse é o nosso código auxiliar.ss, é a extensão do código onde trabalhamos em Assemble e aí é legal que nós utilizamos a linguagem Assemble para AVR e realizamos as configurações necessárias em alguns casos, este algoritmo unindo com os códigos em C++ ou na linguagem C mesmo nos permitirão maior performance economia de espaço no processador então pode ser muito útil por isso que estamos trazendo este conteúdo a galera está gostando também bastante destes implementos destes códigos e exemplos isso é bem legal que vai lhe permitir o desenvolvimento de projetos profissionais nós temos aqui uma sub-rotina de delay que demonstramos algumas semanas para você que gera um tempo de 100 milissegundos essa sub-rotina como compreendemos ela gera um atraso no processamento então segura o processador por esse motivo nós temos o processador executando apenas a tarefa de verificar o conteúdo dos seus registradores à medida que vamos decrementando eles e realizar o desvio no momento certo para termos bases de tempo é assim que funciona o processamento por debaixo dos panos por detrás da cortina e com timers que é um hardware contido dentro do processador por exemplo, o timer 0 eu posso colocá-los para contar então é um contador convencional que faz a contagem no instante que ocorre o transbordo o overflow ele indica isso ao processador e ocorre um desvio para um vetor de interrupção esse vetor de interrupção processa um determinado código que é o evento que eu estou controlando e aqui nós vamos juntar as duas coisas nós vamos utilizar esta sub-rotina de delay o acionamento do LED que é outra sub-rotina que temos aqui que é a set LED1 e clear LED1 você pode observar aqui eu conecto um LED no port P7 no PD7 no port D e também consigo controlar o seu on e o seu off com esta sub-rotina aqui de LED1 on e a de LED1 a de clear LED1 aliás deixa eu ver aqui onde é que está está aqui ela set LED1 eu seto PD7 clear LED1 eu limpo o PD7 então eu vou ligar o LED1 aguardar 100 milissegundos e desligar a cada tantos milissegundos e este evento de liga e desliga será controlado pelo timer 0 nós vimos como inserir estes códigos em detalhes confira na playlist do curso que eu sempre deixo no canto superior direito do seu vídeo eu preciso de um ponto S que conterá os meus algoritmos em assembly preciso indicar aqui as sub-rotinas que utilizaremos globalmente preciso ter um ponto H que vai ter protótipo destas sub-rotinas já com aspecto de funções da linguagem C e eu tenho o clássico .inu onde nós trabalhamos com os códigos principais aqui eu tenho uma int main e não mais um setup como vimos também em aulas anteriores e o meu loop infinito para este projeto em específico o loop infinito está vazio não estamos fazendo nada aqui eu demonstrei que é possível criar uma função também no ponto Hino na aula anterior sleep for eu aplico um parâmetro e ele é multiplicado pela nossa sub-rotina o delay de 100 milissegundos que eu mostrei no ponto S vamos utilizar o parâmetro 1 portanto eu terei um atraso de 100 milissegundos no meu código que foi o que eu utilizei lá na interrupção como eu configuro a interrupção a partir dos parâmetros do datasheet primeiro passo função clear interrupts eu desligo as interrupções aí eu chamo a program que basicamente configura as IOs do meu projeto ali na .s que é essa sub-rotina aqui a program faço a configuração configuro o pd7 como saída e depois eu configuro registradores que é o tcn t0 inicio em 0 que é o conteúdo do timer 0 propriamente dito tccr 0b 05 para ter um pre-scaler de 1024 e eu habilito a interrupção do timer 0 com o tmsk0 colocando 1 neste registrador e habilito as interrupções globais com esta função set interrupt a say e aí eu desvio para o vetor quando houver o transbordo overflow do timer 0 então a função de interrupção é a isr e eu coloco como parâmetro o overflow o timer 0 então eu desvio para o vetor de interrupção quando ocorre o overflow do timer 0 e aqui eu vou processar o algoritmo que eu quero controlar o evento que eu quero variável local que inicio em 0 é do tipo estática vimos em detalhes como utilizar estas variáveis no curso de C definitivo WRKits também link na descrição para você se aprofundar na linguagem C importantíssimo para a programação de microcontroladores e eu vou incrementando sempre que eu desviar para o vetor de interrupção este counter quando atingir o valor 50 eu reinicio ele e eu vou processar o evento que eu quero esta variável aqui então basicamente me gera uma base de tempo mais lenta o evento que eu quero é set LED1 slip for 1 vezes 100 milissegundos então eu vou esperar 100 milissegundos e eu vou desligar o LED 1 a cada quanto tempo então eu preciso calcular quanto tempo o processador leva para processar este IF e eu faço isso a partir deste parâmetro aqui e deste aqui do ciclo de máquina vamos calcular aqui com você isso tudo você vê no datasheet do ATmega 328p com o datasheet o seu projeto vai mais longe tem camiseta com esta frase na nossa loja de camisetas link na descrição também e tem o curso de datasheets para você aprender a ler e interpretar estes documentos eu faço 1024 que é o pre-scaler que eu configurei no TCCR0B vezes 256 que é conteúdo de 8 bits como eu iniciei o timer 0 em 0 ele vai contar até este valor de 0 a 255 e vezes o ciclo de máquina que para 16 megahertz no AVR é 62,5 nanosegundos me dá aproximadamente 16 milissegundos e isso eu multiplico pelo valor que eu estou comparando aqui isso vezes 50 vai me dar em torno de 819 milissegundos a minha base de tempo significa que a cada 819 milissegundos aproximadamente na prática tem uma pequena diferencinha em virtude da latência de interrupção dos algoritmos processados mas em torno de 800 820 milissegundos ele vai piscar o LED ligar o LED por 100 milissegundos e desligá-lo veja que é uma estrutura de algoritmo que você poderia pensar para acionamento de servomotores por exemplo sabemos que os servomotores precisam de pulsos a cada 20 milissegundos então você poderia pensar em algo do gênero para o controle de servomotores é um exemplo que este gerador de pulsos poderia fazer no seu projeto e é isso galera bem simples você pode projetar para outros pre-scalers consulte o datasheet você pode modificar também esta comparação aqui para obter outras bases de tempo sem problema algum e aí controlar eventos com o timer zero e utilizando o nosso código em assembly eu não recorro a subrotinas de delay por exemplo que ocupam o timer zero no AVR aqui na Arduino IDE então muitas vezes em projetos que eu trabalho apenas do ponto hino eu não posso utilizar interrupção do timer zero em virtude da ocupação do timer zero para gerar bases de tempo delay utilizar a função milis micros entre outros então com isso eu consigo liberar o timer zero e trabalhar nele diretamente é o que vamos comprovar na prática para você venha comigo nenhuma novidade está aí o nosso LED observe que ele fica mais tempo desligado do que ligado eu liguei ele aqui no PD7 que é o digital set do Arduino Uno e ele pisca aí ele fica ligado em torno de 100 milissegundos e desligado no período configurado por nós em torno de 800 milissegundos então perfeito conseguimos controlar um evento utilizando o timer zero na Arduino IDE eu vou conectar agora o osciloscópio para verificarmos a forma de onda vamos observar então a nossa base de tempo e ver o tempo em que o LED permanece aceso o osciloscópio no modo RAW você vê aqui o LED acendendo e desligando por mais tempo eu vou dar um single aqui ele vai pausar a nossa aquisição e temos este aspecto aqui da forma de onda eu posso observar com o cursor então se eu posicionar aqui desta forma conseguiremos medir o tempo ligado 102 milissegundos isso foi obtido com a nossa sub rotina em assemble esta base de tempo e o intervalo observável aí em torno de 890 milissegundos como você pode observar como dito dá um pouco a mais em função dos algoritmos utilizados e da latência de interrupção mas é importante observar que estamos controlando esta base de tempo perfeitamente aqui e eu consigo com isso fazer controle de diversos eventos sem interromper o nosso processador eu utilizei a sub rotina de delay mas não precisaria necessariamente utilizar eu poderia utilizar o timer zero para controlar algum evento específico que não precisasse de um delay especificamente como você deve imaginar quer mais vídeos como este deixe seu comentário aqui embaixo é sempre muito importante este feedback para sabermos como estão se saindo as aulas WRKits acredito que é um excelente aprendizado este tipo de algoritmo unindo conhecimentos de assembly C e C++ esse foi mais um vídeo do curso de Arduino como sempre like no vídeo inscrição no canal e ative as notificações nos siga nas demais redes o Instagram o Telegram o Twitter o Facebook os links todos na descrição acompanhe os demais vídeos do canal também isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje isso eu vou ficando por aqui aquele abraço e até a próxima e até a próxima